Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu vim mostrar as pecinhas para vocês que eu já fiz o meu trabalhinho de crochê. Vou mostrar todas as peças que estão prontas agora para vocês, tá? Ó, essa aqui é uma lilás, essa aqui é compridinha também, ó, essa aqui é vermelha, olha que linda, eu fiz cada um modelinho diferente na barrinha. Essa aqui é azul, essa é outra vermelha, e essa aqui é amarelinha com verde, adorei, nem terminei ainda, gente, ó, que eu tô acabando ela. Olha que linda, ó, fiz um monte e tô fazendo mais um monte ali. Olha que linda essa cor aqui, adorei essa combinação. Ficou linda, né, gente? Vim mostrar para vocês mais um trabalhinho que eu faço, espero que vocês gostem, se vocês gostam aí, dê um like aí. Tá bom, gente? Beijo, fica todos com Deus!